Na expectativa de atender a comunidade no bairro Cidade Jardim e região, a Prefeitura Municipal entregou na manhã de quinta-feira o CEMEI Silvia Ferreira de Carvalho. De acordo com o Prefeito Municipal, essa obra é de muita importância para a população dessa região. É importante a obra porque atua bem nas crianças, bem naquela fase da vida onde forma todo o pensamento, o caráter daquela criança. Então quando ela está sob o amparo do poder público, num bom prédio, com alimentação, cuidado por pessoas preparadas aí, ela vai crescer fora daquele ambiente de rua, fora daquele ambiente ruim, que hoje o Brasil tem nas ruas um ambiente ruim, que acaba levando principalmente ao uso de drogas, essa coisa toda. Então é uma obra muito importante por essa razão. Atua bem naquela etapa da vida onde está começando o ser humano ali a virar gente que precisa do apoio do poder público e nós vamos estar sempre presentes apoiando aqui nessa creche. Como foi possível chegar a essa conquista para a população? Olha, isso aqui envolve investimentos do Governo Federal na obra, envolve deputado federal que trabalha lá junto ao Governo Federal para nos trazer esses benefícios, no caso o Leandro Villela, envolve toda a Secretaria da Educação e Secretaria de Obra, envolve toda uma estrutura da Prefeitura que tem que cumprir uma legislação federal, uma burocracia de projetos, orçamentos, licitações para que o prédio seja construído. Mas o certo é que o prédio é muito bom e a Prefeitura vai mantê-lo, vai ter uma despesa grande a Prefeitura porque nós vamos estar aqui com professores, com merenda escolar, com atendimento para esses alunos e com isso eles vão crescer e ser pessoas de bem no futuro com certeza. Agora Prefeito, mais obras devem ser entregues nos próximos dias? Mais obras serão entregues, na semana que vem nós vamos estar entregando o asfalto em Nova Islândia, cobertura de uma quadra e uma ponte lá no Ribeirão Felicidade na região de São José. Tudo isso sexta-feira na parte da manhã. Humberto ainda faz um balanço positivo de obras entregues pela Prefeitura ainda esse ano. A gente teve uma quantidade enorme de obras entregues no aniversário. A Prefeitura tem as suas prioridades e aquilo que nós achamos que vai melhorar a qualidade de vida, sempre nós damos investimentos. O maior benefício, uma parceria também com o Governo Federal, foi a Faculdade de Medicina e já está aí. A Prefeitura fez o prédio, mas fez todo um esforço para que a faculdade viesse para cá. Então é um curso que tem renome nacional, já começou com 160 alunos por vaga no vestibular, é um curso que já chama a atenção do Brasil. Mas inauguramos muita coisa, postos de saúde, lançamos a ampliação do Centro Médico, inauguramos seis praças na cidade, muito asfalto, avenidas foram feitas fundo do bairro Cilineu, França e Zé Bento, ligação até o Anel Rodoviário, muito recapeamento, sinalização de trânsito, escola no assentamento Rio Paraíso. Então nós temos um balanço positivo e ainda temos muitas obras até o final do ano para serem entregues. Na oportunidade, o vereador Gildenício Santos explica que essa obra veio em boa hora para essa população. Porque a demanda das pessoas aqui do bairro Cidade Jardim, Jacutinga, Vila Brasília, Colinas, São Pedro e demais bairros aqui da região, a demanda das crianças, dos pais para um local para colocar as crianças, de três a seis anos, é muito grande. Nós sabemos da importância, da necessidade desses pais trabalharem. E com esse CEMEI, esse Centro Municipal de Educação Infantil, vai dar condições para que esses pais possam trabalhar. E isso é uma coisa muito importante. Como vereador, nós temos cobrado isso do nosso prefeito. O nosso prefeito tem trabalhado nesse sentido, juntamente com o nosso deputado federal, Leandro Vilela. E hoje estamos entregando esse grande benefício aqui para a comunidade dessa região. Nós sabemos que isso vai dar condições dos pais acomodarem as crianças e poderem trabalhar. De forma que isso vai gerar melhoria na qualidade de vida dessas famílias, exatamente porque elas terão um local apropriado, um local onde suas crianças serão bem cuidadas e elas poderão trabalhar com tranquilidade. Então, de forma que queremos parabenizar o nosso prefeito Humberto Machado, por a execução dessa obra, toda a equipe da prefeitura, porque entendemos que é um grande benefício que está sendo entregue para a região e isso só trará benefício para todos nós. Então, parabéns ao Poder Público Municipal por mais esta obra. Toda uma estrutura foi montada para que cerca de 260 crianças dessa região sejam atendidas a partir de segunda-feira. O secretário de Educação do município destaca a estrutura que será oferecida a essas crianças. Olha, uma estrutura, vamos dizer, de primeiro mundo. Vocês aqui estão sendo testemunha do tamanho desse CMEI. Nós estaremos aqui recebendo cerca de 200 crianças em tempo integral, com oito salas. Estará funcionando maternal, berçário, jardim. Enfim, é uma estrutura à altura da sociedade jataiense. É uma estrutura à altura da população que mora aqui nesses bairros vizinhos. É necessário ressaltar que nem todas as vagas começarão a funcionar a partir de segunda-feira. Olha, a prioridade nossa nesse momento é acolher aquelas crianças que estão fora das creches. Entendendo? Aquelas crianças que moram aqui vizinhas, que não teve a oportunidade de ir para uma creche por falta de vaga. Essa é a prioridade nesse momento. Posteriormente, nós estaremos recebendo crianças que moram na região e que estão em creches distantes da sua casa. Então, vamos lá.